A liderança do campeonato E aí vem o Galvez tentando puxar o contra-ataque Bom passe pro Alisson Aí o Alisson puxou pra perna direita, fez o cruzamento Quem sobe, Felipe, pro Matheus, faz o domínio, vai chegando aí Saiu o chute e golaço! Gol! Golaço do Galvez! Felipe, camisa número 7 De primeira pra balançar a rede do Ipiranga Felipe, um golaço aos 19 minutos do primeiro tempo O Galvez sai na frente Flávia, tudo isso pra lhe pressa Pra que se o passe sair, vai pintar quem sabe o segundo O Alisson, sai do goleiro, adiantou demais! Era tudo certo pra fazer o seu... Os Olímpicos de Tóquio Aí o levantamento, sai o goleiro, não achou nada Foi no meio do caminho e se arrependeu o Redson E vem de novo o Imperador, de novo pelo lado direito Cruzamento, vai pintar o segundo de cabeça! E aí, bola na frente Bom ataque do Galvez, fez o cruzamento Não conseguiu o Alisson, a bola sobra com esquerdinha Aí a abertura Foi pra linha de fundo, passou pelo primeiro, pelo segundo Vai pintar mais um, perdeu! Tava sozinho o Matheus Hélio, pedi desculpas a você mais uma vez De internet Acabamos de ter o segundo gol Segura que vem o Renatinho, saiu o chute O Renatinho fez o segundo gol ao esquerdinho A poucos instantes Talvez vai vencendo o Ipiranga por 2 a 0 Jogada construída, esquerdinha recebeu, bateu No canto do Redson, não teve chance de defesa Lembrando que o Maurício já tem cartão amarelo Aí o levantamento Pro Galvez em busca do terceiro Passou, puxou pro chute! O fogo! O fogo!